O primeiro passo de como ajustar o tamanho da legenda no YouTube Kids é você acessar o aplicativo do YouTube Kids e para isso eu vou arrastar de baixo para cima o meu aqui tem a ordem alfabética, então vou rolar até o final vou tocar aqui em YouTube Kids e você vai ver que a orientação mudou para a orientação horizontal porque é uma característica desse aplicativo especificamente então o que a gente precisa fazer? a gente pode tocar aqui do lado direito inferior aqui em privacidade e logo em seguida você vai precisar de digitar a senha ou então fazer uma conta se você não tiver senha cadastrada e você vai ter acesso ao painel de configurações timer, configurações, comentários, vai tocar em configurações e aí se você rolar você vai ter a opção aqui olha só, conta, vídeo, verificação responsável você pode colocar a senha de responsável se você quiser o meu tem a opção de alterar e excluir a sua vai ter a opção de criar e tem aqui legendas, alterar tamanho do texto e cor então você toca nessa opção ele vai voltar aqui para a configuração de horizontal para nós beleza, feito isso você vai primeiro, se não tiver habilitado, habilitar a legenda logo em seguida você tem que tamanho e estilo da legenda você vai tocar nessa opção aí você está vendo aqui mais ou menos o tamanho você pode alterar grande pode colocar muito grande se estiver pequeno ainda estilo da legenda você tem várias opções seleciona a opção que faz mais sentido para você como você está vendo e aí no caso você tem essas opções aqui é bem tranquilo de usar então você pode dar um passinho para trás aqui quando você estiver ajustado e ainda você tem a opção mais opções que você pode tocar e aí você vai colocar o idioma aqui nem todos os apps são compatíveis com essas preferências de legenda você escolhe a legenda certa coloca português do Brasil eu tinha colocado antes por isso que para mim já apareceu marcado então é bem tranquilo de ajustar isso aqui e se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal se ficou alguma dúvida deixa nos comentários que eu vou te ajudar eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo e aí eu sou o Thiago